Vem a matar meu desejo Linda menina, sapeca Você me der um beijo Eu lhe dou uma boneca Sei que você já é moça Mas não faz mal que eu lhe dê Uma boneca de louça Bonita como você Venha matar meu desejo Linda menina, sapeca Você me der um beijo Eu lhe dou uma boneca Sei que você já é moça Mas não faz mal que eu lhe dê Uma boneca de louça Bonita como você Eu lhe dou uma boneca 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 Obrigado.